Música Olá amigos do Manto Juventino Nós estamos aqui novamente com o Alexandre Fiore e o Xandão Que no último vídeo vocês viram que ele ficou de fazer uma reforma numa das camisas Uma das camisas que entrarão para a coleção do Manto Juventino Xandão, como ficou essa camisa? Mostra pra gente Fala pessoal, camisa de 2017, jogador Kayame, o atacante Olha, o Eu Sou Torcedor estava muito desgastado A gente deixou ele novo e o Superbola também Estava muito ruim, a gente teve que fazer um trabalho bem bacana aqui Mas pelo menos está novinha Uma recuperação da camisa Uma recuperação Olha, uma camisa muito bonita Trabalho bem feito Ou seja, estamos na verdade recuperando a história Mantendo a camisa com os seus patrocínios Pra que? Pra preservar, pra que a gente tenha essa peça na nossa coleção Como foi em campo Bom, vamos ver agora como ficou o antes e o depois Assim nós fazemos uma comparação Bom, curtam esse vídeo Compartilhem e nos sigam nas redes sociais Abraço